Por volta das 14 horas e 50 minutos de ontem, na Avenida Tupi, na zona sul aqui de Pato Branco, uma Toyota acabou colidindo com esta moto, placa de renascença. Combatido, motociclista de 28 anos acabou caindo e sofrendo ferimentos, principalmente em um dos pés. Os profissionais do SEAT e Corpo de Bombeiros fizeram um atendimento de primeiros socorros. A vítima foi encaminhada à UPA.